Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aka e galera bem-vindos a mais um Deathmatch aqui no canal do Aka Mais um prazer pra vocês comigo e galera lembrando né, sempre pra você deixar aquele like pra dar aquela força aqui no canal Seu like é extremamente importante, ajuda o YouTube a entender o que você tá gostando ou não E principalmente galera, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever Isso aqui é um sorteio que eu faço mensal pra todo mundo que apoia o canal financeiramente de alguma forma Então se você é soldado, se você é no YouTube lá no Twitch, se você é padrinho do canal ou se você é membro aqui do YouTube Você está participando aqui, ou seja, com R$2,00 de contribuição por mês, nem R$2,00, R$1,99 de contribuição por mês Você já consegue participar dos sorteios mensais que eu faço de jogos aqui, tá bom galera? Galera, disclaimer feito, todos muito bem-vindos, obrigado de verdade pra todo mundo que participa do canal Mesmo não contribuindo, só de você estar aqui assistindo já ajuda demais Eu quero agradecer muito galera, o apoio, a força que eu tive com vocês do vídeo que eu fiz de ano novo O ano que passou foi um ano bem complicado, bem tumultuado né, eu diria Mas o apoio de vocês foi bem legal, obrigado pela palavra de todo mundo Vieram uma galera conversar comigo no chat, né, na mensagem pessoal lá no Discord Muito obrigado de verdade Se você não participou no Discord do canal, o link tá aqui na descrição, participa lá E também me siga nas redes sociais e no Twitch onde eu faço as minhas lives Que geralmente acontecem quarta, sexta e domingo Quarta e sexta a partir das 19h, domingo a partir das 16h, tá? Às vezes antes Galera, ok Então vamos lá, quem que tá aqui? Quem que vai participar desse Deathmatch hoje? São todos os subs lá do Twitch, são todos os membros aqui do canal E são todos os padrinhos também do canal Todos os links na descrição pra quem se interessar E eu também tenho uma loja virtual galera, deixo o link aqui na descrição pra vocês Se vocês quiserem comprar alguma coisa lá, já ajuda infinito, tá bom? Inclusive eu vendo o Capitalist Lab Eu tenho uma parceria com os desenvolvedores do Capitalist Lab Se você não acha meios nacionais pra se comprar Capitalist Lab A não ser na minha loja, tá bom? Beleza Galera, é o seguinte Como que funciona o Deathmatch? Nós vamos começar a jogatina aqui Os impérios eles vão tentar expandir o máximo possível pela galáxia aqui E o último império, dos que começaram Porque pode ser que surjam outros depois Mas dos que começaram O último império que ficar em pé Que estiver vivo ainda Ele é o campeão E vai poder escolher um jogo de uma lista de jogos que eu tenho Com o link aqui na descrição também Vamos lá pra jogatina então Boa sorte pra todo mundo Aquele abraço E eu já volto em breve aí com vocês E eu já volto em breve aí com vocês E eu já volto em breve aí com vocês E eu já volto em breve aí com vocês Ok galera, ok Parabéns Július War Parabéns cara Você é o campeão do Deathmatch Esse mês Lembrando que esse sorteio aqui é referente ao mês de dezembro Tá galera, eu ainda vou fazer o de janeiro ainda Eu acabei não fazendo o de dezembro Viajei, enfim Foi uma loucura só E Július Entra em contato comigo lá no Discord Não se esqueça de vincular suas contas do YouTube e do Twitch A sua conta do Discord Pra você falar comigo E eu poder entregar a sua chave, tá bom? O link tá na descrição pra você ver a lista dos jogos Dá uma olhada lá na lista dos jogos E me diga qual jogo você tá querendo lá, tá? Galera, agora que eu reparei que minha câmera tá dando problema aqui Peço desculpas por isso Mas é isso aí Problemas técnicos É a vida Muito obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui Vocês são fodas pra caramba O canal só continua por conta Aquele abraço do Aka Até mais